Essa aqui é a erva de lanceta, erva de lanceta, é uma das, é uma planta indicada pelo SUS, é uma das 71 plantas indicadas pelo SUS, erva de lancetas. É, na medicina popular ela tem uma lista enorme de, aquelas ervas de remédio, né, lanceta. É indicada pelo, é uma das 71 ervas indicadas pelo SUS, né, erva de lanceta. Passa, vai pra lá bicho, ei cachorrada louca, me encheu o saco. Erva de lanceta. Tá bom, né, aí já dá pra, o povo vão ver, erva de lanceta. Ok, vamos fechar o vídeo, colocar no YouTube, é, vocês, vocês olhem no, no YouTube, abaixo do vídeo, que eu vou colocar os dados lá, onde tá escrito, exibir mais, clica lá que vocês vão ver o dado completo da erva de lanceta. Tchau! Humm... Obrigado.